Bom, eu acho que é muito necessário que haja essa reforma política, que o governo tenha aberto esse espaço para que a gente possa dar nossa opinião a respeito. A questão das coligações partidárias, eu acho que isso tem que acabar, porque acaba influenciando muito diretamente nas decisões que são tomadas. A questão do voto ser obrigatório, porque se o voto for facultativo, as pessoas não vão votar. Mesmo assim, elas acabam já deixando para justificar posteriormente. Eu acho uma ótima oportunidade para que as pessoas possam efetivamente dar sua opinião e não somente com as manifestações, mas sendo uma forma de aglomerar.